Fala minha galera linda da TV Caldeirão, a gente tá começando mais um quadro, você sabe, é de toda eliminação, fofoca na TV! Eliminação, e quem saiu foi ele! A planta, João! É, nossa querida planta, o professor João, veio da aula agora aqui fora da casa! E antes de mais nada, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa as notificações, deixe seu comentário o que você achou da eliminação, de João! Ele não fez muita coisa, ele ficou ali como planta, poucos momentos ele brilhou ali, como na vez que ele teve a discussão ali com o Rodolfo, que mesmo assim, tipo, eu concordei com ele, mas muita gente discordou, achou que ele agiu demais, né, que foi algo muito excessivo, que ele podia ter sido mais, é, chamado ele no canto e falado, em vez de falar pra todo mundo, então muita gente também pode ter votado nele por conta disso, né? E porque o povo foi de fora João e não fora Arthur, o que que Arthur tá fazendo? Arthur, acho que você inclusive que torce para Arthur, né, você aí deve tá feliz com isso aí, ele tá conseguindo se redimir, né? Faz de conta que aqui é um pano, passei o pano pra... É, você passa o pano pra ele, então você tá feliz aí, porque ele tá conseguindo realmente se redimir, ele tá mais atencioso com os colegas... É verdade! Tá melhor, e aí? Não só sou eu, Caio, mas o Brasil está gostando desse Arthur. É, eu acho que... eu acho não, eu vou ter que mudar meu pódio, né, agora que o João saiu, eu torcia pra ele ir pro pódio, e agora eu vou ter que mudar meu pódio, meu pódio agora vai ser... eu vou colocar por enquanto o Gil no lugar de João no meu pódio, mas se Gil sair também, vai ter que ficar Arthur pra mim esse pódio. A não ser que ele vá pra um paredão duplo com o Juliette, aí... Aí, João... e também a questão de João é um pouco a sina das duplas, né, porque toda dupla no BBB... Ô, saiu... E tu viu, rapaz, vi tudo e não foi ainda nos paredões. Rapaz, eu lhe falei, eu tô... olha, vocês estão aqui comigo, é feitiço, ela não toma banho pra não sair nos paredões. Gil tava já com ela na cabeça pra botar no paredão, quando pensa que não, de última hora, ele desiste e muda de opinião, é o feitiço de não tomar banho, pra ela não ir no paredão. É, rapaz, não tem como não, é só magia pra ter mudado a cabeça de Gil ali de última hora e não botar ela no paredão, ele já tava com ela já na cabeça, já. Ele tá chegando perto do... É isso. É isso. É isso, e aí, nosso fofoca na TV com a reta final do BBB. A reta final, Juju Juliette. É, Juliette na cabeça. Será que ela vai mesmo, rapaz? Rapaz, ó... O povo tá gostando tanto de Arthur, será que vai mesmo? Rapaz, largue de puxar pano pra Arthur, rapaz. A cabeça é a Juliette. Olha só, o jogo só acaba... Quando termina. Quando a Juliette apita, quando termina. Eu sei disso, mas... Arthur vai virar o jogo. Rapaz, largue de... Não agora é minha favorita, não, rapaz. Você imaginaria que Arthur ia chegar até agora? Porque o povo tava assim, gente, o que esse Carla vem em Arthur, gente, o que o Carla vem em Arthur... E agora o povo tá vendo o que o Carla via. Foi uma mistura de sorte. Ela não via nada, não. Ela viu quando ela saiu. Tanto é que ela já disse que não volta pra ele, não. Tu acha? Oxi. Ah, eu volto. A mistura ali foi um pouco de sorte. E aí, quando ele viu agora que tá na reta final, ele aí tá tentando se redimir ali. Se ele quiser, ela vota. Mas pra mim é jogo, pra mim é jogo. Se ele querer, ela vota. Ah, Caio! É isso aí, galera. Se inscreve no nosso canal do YouTube, ative as notificações. Esse foi mais um quadro fofoca na TV. Caio! Au!